Tudo bom, lindeusas da minha vida? Filô docer da terra, filó, mas a minha pele anda judiada. É muitas rugas, filó, são muitas manchas, como se diz, são o código de barra, então filó, tá de pior, como se diz, de mal pra pior. Vamos dar um jeito hoje? Olha só, essa receita é incrível, mas deve ser feita à noite, à noite, preste atenção, e só duas vezes na semana. A primeira vez você já vai ficar assim, ó, espantada, chocada. Já enche de like, já se inscreva no canal, já ative o sininho, quando se inscrever e ativar o sininho, selecione todas as notificações, é porque senão o YouTube não te manda os meus vídeos todos os dias. Olha só, esta é uma mistura super poderosa, porque tem ação clareadora, rejuvenescedora, hidratante, hidratante, e age nutrindo a sua pele profundamente. Sabe aquela misturinha mágica que vai mudar a saúde da sua pele do dia para a noite? Hum, é isso mesmo. Se você sofre com rugas, com manchas, com espinhas, o código de barra já está pra lá de, como se diz, pra lá de enrugado, isso vai te ajudar bastante. Mas tem um segredinho pra você dormir depois que fizer essa receita, ok? Olha só, nós vamos usar a clara do ovo, que é maravilhosa, rica em proteína, vai ajudar aí, ó, a, como se diz, deixar a sua pele mais esticadinha, mas também nutrida e hidratada ao mesmo tempo. E a clara do ovo também ajuda aí a clarear naturalmente a sua pele, certo? E recompor a sua pele por ser riquíssima em proteínas. Nós vamos usar também o bicarbonato, que vai ajudar a clarear a sua pele. Ah, esqueci de falar duas coisas importantes. A clara do ovo firma a sua pele e tonifica ao mesmo tempo. Já o bicarbonato, ele limpa a sua pele profundamente, tem ação clareadora, acabando com as manchas e renovando as células mortas da sua pele, deixando-as muito mais, muito mais jovem. Filô doceiro, mas eu não sabia de nada disso. Ah, não parou não. Você pode, eu vou te dar a opção de dois óleos. É, como se diz, o óleo é opcional. Você pode usar ou o óleo de semente de uva, ou o óleo de amêndoas, ou eu gosto demais do óleo de semente de uva e do óleo Johnson, certo? Da Johnson, aquele olhinho de bebê. Então, por isso que eu coloquei ele até na foto. Por quê? Tem muitas pessoas que já tem em casa, falam, Ah, filó, o óleo de semente de uva é mais difícil de achar, ou eu não tenho óleo de amêndoas. Mas pode ser ou óleo Johnson, ou de amêndoas, ou de semente de uva. Eu vou usar o óleo de semente de uva hoje. Então, o que eu tenho aqui? A clara de ovo. Eu vou pegar uma colher de café, a medidinha de café do bicarbonato de sódio, bem cheinha. Vou colocar na clara de ovo. E vou colocar aqui uma colher de sopa do óleo de semente de uva. Deixa eu abrir aqui. Uma colher de sopa do óleo de semente de uva, que vai hidratar a sua pele profundamente. O óleo de semente de uva, gente, é muito, muito poderoso para nutrir, hidratar a nossa pele e ajudar a rejuvenescer muito rápido. Então, você mexe assim, ó. Mexeu, você vai lavar o seu rosto, certo? Você vai passar essa misturinha, ó, como que ela fica, ó. Fica maravilhosa. Você vai passar essa misturinha aqui fazendo movimentos circulares, certo? Fez movimentos circulares, você vai aguardar por uma hora longe da luz. É preciso ser feita à noite, tá? Aguarde uma hora longe da luz, lave o seu rosto com água morna, seque e passe o soro fisiológico e durma. Meu amor! Quando você acordar, você não tem noção de como estará a sua pele. É surreal o resultado. Essa receita você pode fazer duas vezes na semana. E o soro fisiológico é muito interessante você passar, ter como hábito, usar todas as noites para dormir. Porque o soro fisiológico hidrata a sua pele profundamente. E uma pele hidratada, ela não tem manchas, ela não tem rugas, ela tem um aspecto de pele de bumbum, de neném, de pêssego, não é verdade? Então passe a usar o soro fisiológico todas as noites na sua pele. É só lavar o rosto e passar o soro e dormir. Combinado? Espero que você tenha gostado demais, demais, demais da receita mesmo. pensou que a sua pele estava nas últimas e se enganou. Quanto mais você faz a receita, quanto mais você usa o soro fisiológico, mais resultados você tem. Mas por conta de bicarbonato de sódio, a receita só pode ser feita de uma a duas vezes na semana, ok? Enche de like, compartilhe agora no seu Facebook. Não se esqueça de compartilhar nos seus grupos de WhatsApp. Corre agora lá no meu Instagram. Está Coisas de Filó Oficial. Coisas de Filó Oficial só está faltando você. Diz aí nos comentários se você sofre com a sua pele, com manchas, com rugas. E não se esqueça de se inscrever, deixar aquele joinha e ativar o sininho para receber todas as minhas notificações. O cheiro bem gostoso da Filó. Bye!